Bem, nós estamos agora falando com a escritora Mirira, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Afonso. Eu é que tenho um prazer enorme de estar aqui, de ser convidada. Eu estou me achando, sabe? Porque, assim, meu neto de quarto ano fala assim, aquela menina é muito ciachona. Eu estou me achando porque estou começando o semestre abrindo a temporada. Abrir a temporada é chique, não é? Estou abrindo a temporada do Sempre um Papo aqui no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Muito obrigado por ter cancelado todos os seus compromissos amanhã. Capital da minha terra. Mas, Mirira, vamos voltar um pouquinho antes de falar dos seus novos livros. Como é que você... Essa brincadeira de se achando é legal, para começar, sobre isso. Você agora é de verdade, de fato, uma escritora de ficção. Conta para a gente. Na verdade, uma das primeiras pessoas a saber que eu estava escrevendo um livro de ficção, porque eu estava escrevendo secretamente. No começo era secretamente até para mim. Eu não contava para mim que eu estava escrevendo um livro de ficção. Depois eu contei para o meu marido. Depois eu comecei a contar devagarzinho para algumas pessoas. Um dia eu mandei um e-mail para o Afonso, assim, estou escrevendo um livro de ficção. Ponto. Sende! Depois que eu mandei, falei, volta! Aí já tinha ido. Foi muito legal. Eu contei. Eu falei, é segredo, não pode contar para ninguém, ninguém sabe, ninguém sabe. E eu não sei se vai dar certo. E aí, só que os personagens me ajudaram e foram me levando, porque desde o começo o livro foi isso. Quer dizer, o livro foi... os personagens chegaram e começaram a me contar uma história. Tanto que eu dedico o livro aos personagens. O livro é dedicado aos personagens aqui, esses tempos extremos. Eu falo aqui no comecinho o seguinte. Eles vieram do nada, sem convite, sem aviso. Para eles, escrevi em delírio e por deleite. Mas, conta para a gente. Eu sinto, por exemplo, eu frequento a sua casa, eu sei que o seu próprio ambiente de casa, Miri, em determinado momento, se transformou em um ambiente absolutamente literário. Pelo menos foi isso que eu senti nas vezes que eu fui. Essa transposição da economista, da pessoa que lida com o fato real o tempo inteiro, para uma pessoa que lida com o irreal o tempo inteiro, que vem da ficção, se deu como? Na verdade, cada pessoa... são várias pessoas, na verdade. Quer dizer, ninguém faz só uma coisa, ou gosta só de uma coisa, ou tem só um talento, ou gosta só de um exercício. As pessoas me veem como jornalista de economia. Eu adoro ser jornalista de economia. Eu escolhi a economia. Aliás, eu escolhi a economia no momento em que o país vivia um drama enorme, que é a luta contra a hiperinflação. Transformei isso num livro, porque foi um momento muito definidor do Brasil. Então, eu gosto muito disso. Mas, a minha vida inteira, eu li muita ficção. E, portanto, era meio que natural. Eu é que não sabia, era meio que natural que eu caminharia para isso. Os livros... Eu me realizo muito no jornalismo. Eu sou muito feliz como jornalista. Eu escolhi a profissão certa. Mas a minha vida não seria completa sem os livros. Então, os livros me completam. O jornalismo me realiza. Foi com ele que eu criei meus filhos. Escrevo diariamente há mais de 40 anos. Mas escrever um livro é uma outra coisa. É um outro sentimento, uma outra sensação. Escrever um livro de ficção é uma outra sensação também. Então, eu estou vivendo sensações novas nessa altura da vida. Então, isso é muito emocionante. Mas, mesmo dentro da sua casa, você fica em outro lugar para escrever. Exatamente. Porque, primeiro, tem a parte que eu faço jornalismo, que é uma coisa mais nervosa, cheia de computador, tem tela com notícia em tempo real, a televisão ligada na frente. Esse ambiente da informação chegando e passando o tempo todo. Na hora de escrever, eu vou para um outro lugar. E o que eu descobri é que, na hora de escrever ficção, eu vou para um terceiro lugar. Porque, em vez de ser uma mesa com computador, com livros, com drives e tal, que é onde eu estou escrevendo o meu próximo livro de não-ficção, eu fui para esse livro aqui, Tempos Extremos, para o cantinho mais aconchegante da casa, para um lugar que eu ficasse, me sentisse... É como se eu precisasse de intimidade. Até a vista é outra. Pois é. E até a atitude corporal é outra, na hora em que eu fui escrever o Tempos Extremos. Mas, engraçado, existe, no meu entender, uma linha do seu jornalismo cotidiano e o texto do Tempos Extremos. É a linha de contar a história das pessoas. Mesmo dentro da economia, você sempre contou a história das pessoas. Isso é verdade. Você fez uma boa observação. Porque, no Saga Brasileiro, o que eu mais gostei foi de exatamente mostrar que a luta contra a inflação não foi uma luta descarnada. Foi uma luta de brasileiros criando seus filhos, tentando organizar as contas de casa, naquela confusão daqueles preços que subiam o tempo todo, e passando por tantas rupturas econômicas. E, aqui, eu também quis contar o sentimento das pessoas. Por exemplo, o livro é o seguinte, ele trata de dois temas, que são dois temas da minha predileção, que me atraem muito, que sempre me atraíram muito, que é a escravidão e ditadura. E eu costurei esses dois temas num livro, mas eu queria que ele não fosse um livro triste, para deprimir, mas fosse um livro para se refletir sobre o país. Mas eu queria também um livro como os romances são, com ação, com emoção, com surpresa, com tudo que um romance precisa ter. Não era uma reportagem. Então, eu fui contar do sentimento do escravo diante da luta pela liberdade e o sentimento do preso político lutando também pela liberdade. E aí quebram-se as paredes temporais e esse tem um diálogo, que vai do século XIX ao século XXI, um diálogo desses passados do Brasil, os passados não enfrentados do Brasil, não devidamente enfrentados do Brasil. Mas volta um pouquinho mais, falando também, você disse que sempre leu. Como é que foi essa história? Eu sei, estou perguntando aqui. Como é que foi a coisa da leitura sua lá em Caratinga? Como é que isso veio e que se transportou para agora? Bom, eu sou o que eu sou porque eu li muito. A leitura definiu minha vida, definiu, inclusive, a minha personalidade. Porque os livros, desde o primeiro momento, foi amor à primeira vista. Assim que eu aprendi a ler, eu não quis mais me desgrudar dos livros. E era uma cidade, naquele tempo, sem livraria, sem biblioteca, tinha a biblioteca do colégio. Na casa do meu pai era a casa da cidade que tinha mais livros. Sem Ziraldo ainda. E o Ziraldo já tinha ido, já tinha ido embora. Mas a gente ficava comprando as revistinhas do Saci Pererê, da Turma do Pererê. Então, eu lia muito. E, ao ler muito, eu fui vencendo algumas barreiras. Por ler muito, eu fui vencendo a primeira barreira, que me tornava praticamente inviável. Porque eu era de uma... Muito tímida, mas muito tímida. E a leitura constante foi me fazendo me sentir mais forte, mais capaz de expressar meu pensamento. Então, eu fui ficando mais atrevida. Admitida, não é? Ficando mais atrevida, dizemos. Isso aí, bom, foi ao longo da vida, os livros me acompanharam o tempo todo. Eu sou uma leitora de ficção e uma leitora de não-ficção também. apaixonada pela literatura brasileira e lendo sempre. E isso não faz, normalmente, o perfil de jornalista de economia, que pensa que ele só consegue entender ali como é que funciona a HP-12C. E não é assim. Na verdade, eu tenho essa formação humanista geral. O que aconteceu, Miriam? Em determinado momento, quando você me mandou aquele e-mail, por exemplo, é claro que isso já tinha eclodido em você há muito tempo. Mas o que aconteceu? Você achou que era o momento de escrever ou foi uma coisa que te tomou para você decidir fazer ficção? Me tomou. O que aconteceu? Você lembra? Você registrou já o que foi? Não, foi o seguinte. Olha, estou escrevendo um outro livro de não-ficção. Desde que eu acabei o Saga Brasileira, eu comecei um outro de não-ficção. Porque o Saga... A Miriam escreve os três ou quatro juntos, entendeu? Ela vai guardando em cada gaveta. Não, não é assim. Eu não sou tão louca, mas eu sou um pouco. O Sérgio também. O Sérgio tem os quatro, cinco prontos também. Mas, assim, eu escrevi o Saga e o Saga conta como é que o Brasil chegou... Quer dizer, o que é que nos trouxe até aqui? A nossa determinação de buscar uma moeda estável não foi uma luta banal, foi um caminho que foi puxando outras reformas e outras modernizações do Brasil e que abriu o caminho para novas discussões. Várias discussões que estavam paradas porque o Brasil estava lutando contra a inflação reapareceram após a estabilização, não por acaso. Foi quando surgiu o esforço para colocar toda a criança na escola, foi quando surgiu o debate sobre racismo, cotas. Todas essas questões surgiram exatamente porque o país já tinha enfrentado essa questão. Então, eu falei, agora vou escrever um livro sobre o futuro, como é que o Brasil pode avançar mais. Então, eu comecei a estudar para esse novo livro e comecei a escrever. Fiz um projeto e tal. Eu estou escrevendo esse livro e eu continuo completamente apaixonada por ele e vou lançar no ano que vem. Só que teve um dia que eu resolvi que eu não ia fazer nada. Falei, hoje eu não vou fazer nada. Deitei no sofá, bem aconchegante, botei o computador no colo só para brincar. E aí saiu a primeira frase desse livro. Eu olhei para a cara da frase e falei, o que é isso? Aí eu fiz a segunda. Não estou entendendo. O que eu estou fazendo? Aí eu falei, não estou fazendo nada mesmo. Eu vou começar. E aí eu fui. Foi um processo longo. Primeiro, tinha dia que eu acordava, na hora de escrever, que eu acordava querendo escrever a história do futuro. E tinha dia que eu acordava querendo escrever tempos extremos. E vinha ideias na minha cabeça. Eu era acordada pelos personagens. Tudo aquilo que eu já ouvi escritores dizerem aconteceu comigo. Acordar no meio da noite com personagens lá, o Bento, a Paulina, ou a Larissa, eles me acordando, ou eles falando, ou uma cena. Vi uma cena inteirinha. Nossa, essa cena? Essa cena é legal. Espera lá. Aí saí eu correndo da cama. Aí o Céu sabia que momentos de loucuras eram tempos extremos. Ele também sai, né? Ele também sai. Enquanto isso, ele estava escrevendo o livro que ele vai lançar agora, em outubro, que chama Que Mistério Tem Clarice. Pois é, vai lançar com você. Mas você não vai me deixar contar um pouquinho da história do livro, não? Para ver se eles se interessam pelo meu livro. Está bom. Pode ficar lá. Eu estou doida para... Pergunta, viu, gente? Não vou ficar aqui até amanhã cedo. Eu estou doida para contar para vocês, porque eu estou querendo que vocês gostem do livro. É um livro... Não vou contar a história, mas vou dar pelo menos uma pista. Então, ele tem dois, digamos, dois grupos. São dois grupos familiares. Tem um grupo que está no século XXI, foi para uma fazenda em Minas Gerais. uma fazenda... Isso, mais ou menos, no ano de 2012. Eles vão para uma fazenda para fazer uma festa de aniversário para a matriarca, que está fazendo 88 anos. E a família se reúne com todos os seus dramas, todas as suas divisões. E tem uma ruptura, uma fratura nessa família, uma divisão política criada pela ditadura, porque o irmão mais velho foi sem militar, a irmã, a terceira irmã, foi para a guerrilha. E ela foi presa. Então, eles sempre brigaram a vida inteira. Sempre tem essa... E aí um grande segredo vai se revelar. E tem um outro grupo, que é do século XIX. Uma história do século XIX, que são escravos lutando pela liberdade. E tem também uma divisão entre irmãos, porque tem uma irmã que acha que é possível negociar dentro da casa grande, dentro da fazenda, negociar uma carta de euforria. E o irmão acha que só a luta. Então, eles se amam, esses dois irmãos se amam, mas eles têm uma divergência profunda. quem vai costurar essa história é uma pessoa que... Isso foi difícil para mim, porque a Larissa tem 38 anos, mais ou menos. Ela é filha de um desaparecido político, é filho da Alice, com o pai dela, foi preso e morto na ditadura. Então, ela tem 38 anos, portanto, é uma outra geração, não é a minha geração. Então, eu falei da minha geração, da perspectiva da geração que veio depois. E um desafio que eu tinha também é que eu não queria escrever sobre os escravos como quem escreve sobre o outro. Eu queria sentir a dor do escravo, eu queria escrever como o escravo se sentia. Então, eu fiz um esforço grande, foi uma coisa intensa, eu escrevi vários trechos desse livro chorando. E eu recebi, em um debate público, uma conversa lá no Rio de Janeiro, publicamente, por isso eu posso falar, porque ele falou publicamente, o Alberto Moussa disse que ele achou que eu consegui isso, que eu consegui falar dos negros, não da perspectiva do outro, assim como se fosse o outro. Os escravos eram... Na verdade, eles é que conduzem a história, porque os escravos é que venham ao nosso presente para perguntar pelo seu futuro, pelo futuro deles. E eu acho... Por que eu tratei dessas duas questões? Porque eu acho que o Brasil precisa olhar para esses dois passados. A ditadura só agora se faz uma comissão da verdade. E, no caso da escravidão, eu acho que nunca, 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 o Brasil olhou com a devida sinceridade para a dimensão da tragédia que foi 300 anos de escravidão e, mais do que isso, todos os anos que se seguiram depois, em que nada, rigorosamente, nada foi feito para quebrar as barreiras que impedem a ascensão social dos negros. Eles ascendem lutando muito contra tudo e contra todos. E chegam. Às vezes, quando chegam, chegam com suas cicatrizes, que só eles sabem. Então, eu acho que o Brasil, para construir o futuro, ele tem que olhar para esse passado, o passado da escravidão e o passado do tempo que se seguiu. Você sabe que, outro dia... Eu vou te deixar falar, fazer perguntas. Eu sei que estou muito animada. Pode continuar. Mas, assim, tipo, abrir a temporada. O jornalista é bom assim. Pergunta, responde, pergunta, responde. Ainda mandando em mim agora. Só falta querer mandar em mim. Só daqui a pouquinho você faz a pergunta. Mas, assim, o que eu queria... O que eu acho importante é que o Brasil se dê conta disso aí. E é engraçado que... Por que o passado me busca quando eu quero escrever sobre o futuro? Eu me perguntei isso. Porque eu acho que a gente não constrói o futuro se a gente não entender o passado. Não. Não se faz o futuro sem entender o passado. E eu acho que... Tem uma coisa muito interessante, um documento muito interessante que eu vi outro dia na Casa Rui Barbosa, que o Comitê dos Libertos, em maio de 1889, portanto, ainda não tinha... Não era república, né? Tinha um ano da libertação dos escravos, mas ainda não tinha a república que aconteceu só em novembro, como sabemos. O Comitê dos Escravos escreveu para o Rui Barbosa pedindo que ele intercedesse, lutasse para que o governo cumprisse uma promessa feita aos escravos desde a lei do ventre livre, que era educar as crianças negras. E eu li aquele documento com muita emoção, pensando que chance o Brasil perdeu. Porque a gente estaria muito mais forte se tivesse, naquele momento, iniciado uma ampla alfabetização do Brasil. Ampla alfabetização para todo mundo, para pobres, para ex-escravos, para todo mundo. Se a gente tivesse feito... Entrar-se no século XX educando. Isso é maio de 1889. E o Comitê dos Libertos já sabia. E ele dizia, educando os nossos filhos, eles terão futuro. Isso sabiam os escravos. E o Brasil não soube. Mas, Mirna, a Comissão da Verdade toma por princípio uma certa reparação. Você acha que esse futuro pode ser construído com relação à escravidão, com uma certa reparação também? Eu acho que a reparação é entender, primeiro, o tamanho da dor vivida pelos escravos e pelos seus filhos. E também ter orgulho deles. Porque as histórias são lindas. As histórias de resistência dos escravos, eles resistiram de todas as formas possíveis. Eles resistiram na justiça com ações de liberdade. Eles resistiram nos quilombos. Eles resistiram lutando em revoltas. Eles resistiram negociando. Eles resistiram de todas as formas. Eles resistiram construindo pecúlios para compra. Eles criaram... O primeiro consórcio do Brasil era consórcio feito pelos escravos para comprar suas cartas de euforria. A gente tem que ter orgulho dessa história. Essa história mostra um país que tem resistência, capacidade de resistir. Isso é o contrário do que nós pensamos sobre nós mesmos. Se a gente entender o que foi todo esse processo, talvez a gente tenha mais orgulho de nós. Eu tenho muito orgulho de nós. Mas eu me debruço sobre essa história. Eu me debruço naturalmente. Eu sempre gostei muito de ler sobre a escravidão para entendê-la mais. Então, na hora de escrever, até foi fácil, porque eu não precisei fazer a pesquisa. Ela já estava feita ao longo da minha vida, que tenho lido sobre a escravidão e os movimentos todos de resistência. Vamos falar sobre os infantis um pouquinho, Míri? Vamos. Então, aí, eu estou lançando também isso aqui, A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos e A Menina de Nome Enfeitado. Então, eu vou falar aqui primeiro do Perigosa Vida. Perigosa Vida é um livro. Primeiro, eu queria contar e mostrá-lo. Ele... A história é assim. Os passarinhos estão com um problema. E eles têm que enfrentar esse problema e eles têm que se organizar para resolver o problema. E aí eles vão fazendo um plano, um projeto, acontecem vários desafios. O problema que eles têm é que eles não têm mais árvores para colocar... Tem pouca árvore para colocar os ninhos e eles estão colocando o ninho em um lugar muito visível. Aí as grandes aves que atacam o ninho dos passarinhos, dos pequenos, fica visível para eles. E aí eles têm que... Como é que a gente faz para ter mais árvores? Então, eles começam a ter algumas ideias. Eles fazem uma reunião, Assembleia Geral dos Pássaros Pequenos. E aí, quando fazem um plano, eles têm uma invasão de outros pássaros na floresta, na mata. Então, eles têm que... O que eles vão fazer? Vão lutar contra os passarinhos ou contra os outros? Ou vão se juntar a eles? Enfim, tem os passarinhos da mata profunda, tem os passarinhos da área aberta. Agora, para fazer esse livro, eu tive a ajuda de ornitólogos. porque, aliás, dois mineiros também, que é Lucas Luciene, do Aves Gerais, que é www.avesgerais.com.br, vocês vão saber coisas incríveis. Eles são dois fofos, dois passarinhos lindos, vivem aqui na Serra do Cipó e fizeram uma RPPN também. E eles fazem monitoramento ambiental por observação de pássaros, uma coisa incrível. E eles acompanharam, não só eles leram o livro para ver se eu tinha feito alguma coisa errada, como eles me... Eu fiz workshop com eles, eu fui para a mata com eles para fazer observação de pássaros e tal. Por que eu fiz tudo isso? Porque eu queria que ficasse tecnicamente correto, mas isso aqui não é um compêndio escolar, não é aula de ciências. Isso aqui é para divertir a criançada. Eu quero é divertir, eu quero encantar as crianças com o mesmo encantamento que eu tive na infância e que me conduziu ao longo da vida. Foi porque eu me apaixonei pelos livros, logo que eu comecei a ler, é que eu me transformei no que eu me transformei. Foram eles que me conduziram. A literatura infantil foi fundamental. Então, o que eu quero é contar uma boa história. É isso que eu quero, uma história com enredo, com começo, meio e fim, com susto no meio, com expectativas. Então, esse é um texto, é um livro maior, tem oito capítulos. Mas o interessante é que eu pensei que só crianças tipo oito, nove, dez anos iam se interessar. Mas as crianças de qualquer idade têm se interessado, porque a ilustração é muito bonita, passarinho atrai todo mundo, e a primeira história é uma história que tem começo, meio e fim, apesar de ela se ligar aos outros capítulos também. Então, uma criança pequena como a minha, Manuela, que eu tenho quatro netos, que é a Mariana, de oito, Daniel, de quatro, a Manuela, de dois, vai fazer três agora, e a Isabel, de um. Então, a Manuela é capaz de me contar o primeiro capítulo, inclusive fazendo os barulhos. Sabe? Chulap, chulap, chulap. Creu! Ela faz os barulhos, porque tem muita onomatopeia aqui. Agora, eu queria mostrar só uma coisa. Olha aqui, o que tem aqui que é engraçado. Não tem todos os passarinhos, porque esse livro é uma superprodução, são 48 personagens. Agora, eu coloquei alguns aqui, que participaram dessa história. Aí tem a Andorinha, o Bente Vi, o Beija-Flor, o Canarinho da Terra, e um pouquinho de informação sobre cada um deles. Deles até o Trinca-ferro, açaíra dourada, o Martim Pescador, o Jacu. Então, todos eles... Mas, emenda contando a história na sua RPPN, quer dizer, explico, primeiro explico o que é, que às vezes as pessoas não sabem. É, então, a RPPN... E passaria lá na sua sítio? É, a RPPN é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Para quem não sabe, é assim, quando o proprietário decide que uma parte da sua terra ou toda a sua terra vai se transformar em uma reserva. Isso significa que ele se impõe limitações. Eu não posso derrubar uma única árvore na minha reserva. Eu não posso... Eu assino com o Ibama uma série de compromissos a partir do momento que aquilo vira uma RPPN. E eu não só não derrubei, como eu preservei uma área de mata que tinha lá. Hoje, ela está completamente... Até os lugares onde estava já degradado, já recuperaram, as árvores estão grandes. ficam em Santos Dumont, entre Juiz de Fora e Barbacena. E, como eu, em outra área de 18 hectares, eu plantei já 32 mil mudas de espécies nativas da mata atlântica, daquele subbioma, que é a mata atlântica de altitude. Então, os passarinhos, eles... O trabalho que eu fiz com os passarinhos, o Lucas e o Luciene foram lá para verificar a saúde da mata, se a mata está realmente saudável. Dependendo das espécies que tem, você percebe que está saudável, porque algumas espécies são floresta-dependentes. Eu precisei fazer uma... eu precisei fazer uma... Eu queria saber se a minha mata estava saudável. E os passarinhos dão essa informação. Porque, se eles estão lá, é porque aquela mata é capaz de prover alimento o ano inteiro para eles, dar fruta o ano inteiro. Então, tem... Essa floresta está viva. É isso que os... Dependendo das espécies. Então, eles encontraram várias espécies floresta-dependentes lá nessa propriedade e dou a informação que eu tenho que, sim, a minha mata vai muito bem. Mas o legal é que a sua mata tinha muito passarinho e depois diminuiu o número, mas depois voltou em qualidade. Como é que foi isso? Não, não, não. Não chegou a diminuir, não. Isso pode vir a acontecer com o tempo no futuro. Mas, nesse momento, eu tenho detectado 156 espécies de pássaros. Já encontrei mais quatro, mas ainda Lucas e Luciene não foram lá para dar o carimbo. Então, por enquanto, eu estou nesse número 156. Foi o último monitoramento. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu estava entrevistando um grande conservacionista internacional, um americano, e, quando eu contei que eu tinha 156 espécies de pássaros na minha fazenda, uma fazenda pequena, ele falou isso é ridículo. Eu falei por que é ridículo? Ele falou porque em toda a Inglaterra tem 150 espécies. Então, quem é ridículo? Ele é ridículo. Não, na verdade, é o seguinte, é que o Brasil, abençoado por natureza, tem 2.222 espécies de pássaros. O Brasil é um país que é o segundo país que tem mais pássaros. O primeiro que encontraram mais foi Colômbia e o Brasil é o segundo, mas hoje já tem dados mais recentes dizendo que talvez o Brasil tenha passado a Colômbia. Mas o último número oficial é esse. Contou a história que diminuiu o número de passarinho... Mas não chegou a diminuir, não sei se tira essa ideia. É que é o seguinte, às vezes, quando você faz um refloreçamento, pode diminuir, mas no meu caso não diminuiu. nesse caso, tem aumentado. A cada vez que o Lucas e o Luciene vão lá, tem um número a mais. Estão os mesmos lá e tem mais. Porque, inclusive, eles estão indo para a área que eu plantei. Porque tinha uma área que já estava lá. Conta a história dessa plantação, é legal. Mas, assim, tipo... Mas é legal para as pessoas saberem. É outra história, mas não dá nada disso no livro. Isso aqui só me inspirou. Você tem que plantar 16 vezes, porque morriam os trecos. Não, é muito difícil plantar. É fácil destruir, é muito difícil plantar. Porque você tem que... Você tem que plantar e você tem que saber o que plantar, como plantar, de que forma plantar, com que distância plantar. Além disso, você tem que acompanhar. Não basta plantar e deixar lá e ela se vira. Não é assim. É igual criança. Nasceu, tem que cuidar até pelo menos 3 anos. porque você tem que fazer o coroamento. Então, você tem que ir sempre olhar e ver se está dando... Porque o problema todo é que os pastos brasileiros têm braquiária. A braquiária foi feita para ser uma forragem difícil de destruir. E ela realmente é difícil de destruir. Porque você tira a braquiária e ela não morre. Ela cresce e tenta abafar matar... O que é a braquiária? Eu não sei. É um capim. Foi desenvolvido para lembrar, exatamente para que ele ficasse, para que ele fizesse mais lucro para o criador de gado. Ele é simplesmente indestrutível, praticamente. Aí você tem que... O que mata ele? Se a árvore crescer bastante e fizer sombra. Então, eu tenho que me aliar à plantinha até ela crescer o suficiente, para ela ser autossuficiente e fazer sombra e matar a braquiária. Entendeu? Então, ele vai raleando, vai raleando, vai ficando mais fraco. Então, nessa altura dos acontecimentos, eu tenho uma mata toda fechada e tenho uma outra mata que é um bosque que eu plantei. Mas aí, isso me inspirou muito. Os passarinhos, eles tentam convencer os humanos, que são seres bem estranhos, porque o livro é contado da perspectiva do pássaro. Então, o pássaro está lá, ele é que conta que tem um ser grande, que tem uma mão, que tem uma garra que não serve para voar, tem umas asas que não servem para voar, não conseguem voar, esse ser. Então, ele olha da perspectiva do passarinho e eles têm que convencer esses seres que têm certa dificuldade de compreensão, que têm que deixar as árvores crescerem, porque é melhor. E que os passarinhos plantam, eles plantam. Aí, o passarinho planta quando ele sai e dispersa a semente. Mas, vai lá, as pessoas incapinam exatamente tirando a arvorezinha que está crescendo. Então, você tem que fazer o contrário em um lugar que você está tentando reconstituir como mata. Então, essa é uma das histórias. Ele pediu para eu ler um pedacinho. Eu vou ler aqui esse pedaço. o concerto dos pássaros cantadores, que é o capítulo 7. Ainda estava escuro quando todos se organizaram em volta da casa, tudo preparado. O sabiá Lanageira voava de um lado para o outro, repassando as ordens. O trinca-ferro foi o último a chegar. No primeiro raio de sol começou o show. A abertura com os periquitos e as maritacas foi uma barulhada e acordou o pessoal da casa. Numa árvore perto, o pica-pau-rei batia na madeira para ajudar a percussão. Assim, trom, trom, trom. Os humanos correram para ver o que era aquilo. O plano estava dando certo. O sabiá soltou um longo assobio. Depois foi a vez do coro dos coleirinhos. Em seguida, começaram todos a cantar. Bente, vis, canarinhos, cebinhos, sanhaços, saíras, dourados e amarelas. O saí azul também cantou e encantou com seu maravilhoso azul. Aí chega uma parte aqui que eu falo assim. Juntos, encheram o ar de assobios, trinados, gorjeios e bailados. O trincaferro cantou sozinho e depois um dueto com tangará. Os pássaros estavam em festa. O flautim cantou um pouco, apesar da timidez. O coro de fundo caprichou. O balé aéreo se soltou. E eles voaram tanto e cantaram tanto que as pessoas ficaram de boca aberta. Em seguida, em silêncio, só ouvindo a cantoria. E aí? A menina de nome enfeitado. Isso aqui eu escrevi baseado em fatos reais. E é perigosa ali dos passarinhos pequenos baseado em fatos reais. Isso aqui também é baseado em fato real, que é uma sobrinha chamada Natália. Esse livro aqui foi escrito com dois objetivos. Um é... Na fase de alfabetização, a criança tem várias dúvidas. Uma grande dúvida é o que fazer com H. Então, esse livro vai responder o que fazer com H. Principalmente quando o H não tem som. Então, a criança acha que o H não serve para nada. Aí, ao mesmo tempo, passa... eu quero passar o encantamento da entrada no mundo da leitura. Quando a criança percebe que se juntar letras, elas viram palavras, palavras viram frases, viram ideias, viram histórias. Então, eu queria passar a mensagem como é encantadora a entrada no mundo da leitura e a história sobre entendendo o sentido do H. Então, a menina vai para a casa da tia e fala para a tia que aprendeu a ler, mas não está sabendo para que serve o H. Ela chama a Natália com H. E a tia vai brincando com ela num sítio, também é um ambiente rural, vai brincando com ela num sítio e vai contando para que serve o H. Você quer que eu leia um pedacinho também? Tia Nininha foi andando com a Natália pelo sítio e perguntando o que nós fizemos da última vez que você veio nos visitar. Andamos no caminho da mata. O que nós vimos? Vimos ninho de passarinho. Agora, imagina só se eu tivesse que contar isso para alguém sem o H. Eu teria que falar assim, no caminho da mata tem ninho de passarinho. e aqui no finalzinho o Alexandre Rampaz é outro ilustrador maravilhoso. Alexandre o quê? Rampaz. Ele faz, eu acho que isso aqui resume. Olha que coisa encantadora. Olha, as duas correndo num mundo de sonho parecem voar atrás de uma letra. Porque é isso que eu queria passar. Atrás das letras, elas vão voando e brincando, vão aprendendo o mundo da leitura. Pergunta, gente. Eu, na verdade, não quero fazer uma pergunta. Eu só queria explorar um pouquinho mais essa riqueza de vivência que a Miriam passou para a gente. A gente percebe na sua fala que você perpassa muitas realidades, desde ficção ou na real. Porque, de alguma forma, por exemplo, o Tempos Extremos, ele está conectado a uma realidade que foi vivida. A história pode ser uma história de ficção, mas tem todo um contexto, uma força dessa questão. Hoje, é tão difícil para a gente manter um senso crítico saudável para que a gente possa se projetar dentro de várias realidades que a gente vive. eu queria saber qual é o seu olhar em relação a isso. Quando a gente fala eu não consigo mais analisar a realidade que eu estou vivendo, de país, a questão social, eu vi que todas as suas, todo o seu contexto, o seu viés, passa por organizações sociais. Você se organiza muito, suas linhas de pensamento passam muito por isso. Então, como brasileira, como cidadã, eu queria saber o que você tem para dizer para a gente, para nos ajudar nesse sentido? Eu acho que há vários momentos difíceis na história do país, há momentos em que a gente olha assim e faz assim e agora está tudo tão difícil, em cada momento. E eu sou uma otimista incorrigível. E eu sou otimista porque é uma coisa que eu já falei para você, Afonso, eu vi o Brasil melhorar. Eu vi o Brasil melhorar ao longo da minha vida. Eu vi o Brasil lutar contra uma ditadura e sair da ditadura. Eu vi o Brasil lutar contra a inflação e sair da inflação. Eu, aos 19 anos, estava dentro de uma prisão grávida do meu primeiro filho. Ao sair da prisão, eles disseram que eu estava com 39 quilos no quarto mês de gravidez. E o diagnóstico médico foi que ele não nasceria, ou nasceria com sequelas. Vladimir Neto é um grande jornalista e é um filho maravilhoso e pai de duas das minhas netas. Como não ser otimista? Então, eu vi o Brasil adiar certos encontros, mas, enfim, começar a discutir. Acho que tem uma coisa que eu quero que o Brasil discuta muito, porque eu acho que é importante para a construção do futuro, que é a desigualdade racial. Porque a desigualdade racial, o Brasil não tem tido a sinceridade de olhar. E ele precisa olhar, porque o futuro vai ser construído por todos nós. Nenhum país consegue ter um futuro se ele exclui ou cria barreiras artificiais contra os talentos de metade da sua população. Não é possível. Nós não iremos adiante, não seremos um país sem enfrentar isso com sinceridade. Mas acho que a gente tem muita perspectiva e tem muita pedreira pela frente. Nossa vida nunca foi fácil, não. A gente tem que sempre superar, sempre se superar. A gente não está deitado em bens esplêndido, nem está condenado ao sucesso. Países fracassam. Então, a gente tem que trabalhar mais para esse futuro. Mas só que o passado recente mostra como é que o Brasil veio avançando. Depois de derrubar a moeda, houve pactos, por exemplo, para a redução da pobreza, da extrema pobreza. Cada governo democrático fez uma parte do trabalho. Eles brigam muito na arena política, se dividem, mas, na verdade, cada governo está dando um passo. Então, há aflições imediatas sobre as quais eu falo diariamente. mas eu também me obrigo muito a olhar para adiante. Nesse novo livro que estou escrevendo, que vou lançar para o ano que vem, está sendo bom, porque eu estou tendo que olhar para o futuro bem longo. Eu quero olhar para 2030, 2050, eu quero olhar bem para adiante. Não para adivinhar, que eu não sou adivinha. Eu não sou futuróloga, eu sou jornalista. Mas eu tenho que conversar com as pessoas que mostram que são a tendência do futuro. Eu queria puxar para a questão dos livros. Você acha que leitura e livro, qual é o papel da leitura e livro nessa importância da reflexão do Brasil, até mesmo sobre a desigualdade social, mas nesse contexto, inclusive, você está pensando no futuro. Eu, na verdade, eu sou muito, eu sou completamente apaixonada pelos livros e pela leitura, e eu acho que eu me tornei o que eu me tornei porque eu li muito. E porque eu li muito, eu consegui superar todas as barreiras que estavam na minha frente. Então, eu estou tão convencida que é lendo o que se vence que eu fico querendo convencer todo mundo disso. Então, eu passei a escrever livro infantil porque eu quero que as crianças leiam. E eu quero que as crianças, eu quero participar desse esforço nacional para criar um Brasil de leitores, que é o esforço no qual você está a vida inteira. Você transformou isso na sua profissão, esse trabalho. Mas eu quero isso. Então, os livros são muito determinantes porque, para mim, eles são... Eu tenho outras coisas para contar sobre história com livro. Quer dizer, o seguinte, eu fiquei três meses sem livro na minha vida. E foi uma das coisas mais dolorosas da minha vida. Quer dizer, a prisão foi muito difícil e eu passei por momentos muito difíceis na prisão como todo mundo passava. O que me deixou uma angústia, a sensação que eu tenho até hoje é a ausência do livro, porque foram três meses sozinha, sem livro. Foi uma das maiores angústias. E foi assim, houve um momento, o primeiro mês, eu fiquei em isolamento, numa cela que era eu, as baratas, um colchão sujo de sangue seco e um banheiro sem chuveiro. E eu não tinha nada para ler. E foi me dando uma... E tudo o que eu mais tinha feito até então, eu tinha 19 anos, tudo o que eu mais tinha feito era ler. Então, a ideia de não ter um livro era asfixiante, era asfixiante. Tudo o que eu queria era alguma coisa para ler. E eu não tinha nada para ler. Até hoje, eu carrego esse trauma porque, quando eu vou viajar, primeiro eu começo pelos livros, vou botando tudo. Aí eu disse, não, agora você pode baixar no iPad, ok, mas, de repente, acaba a bateria no iPad. Aí, o fundo da minha malha é livro. Eu morro de medo da ideia de ficar sem livro. Não me chame para uma ilha deserta sem livro, pelo amor de Deus. Eu vinguei um dia, eu estava no avião com um livro, lendo, e um cara com um iPad todo mitíssimo. aí mandou desligar. Eu continuei lendo, ele viu o iPad na gaveta. É, pois é, tem isso, ainda tem que desligar. Você quer fazer uma pergunta? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Cláudia. Eu queria saber qual é a sua perspectiva para o jornalismo daqui a 20 anos. O jornalismo está no meio de uma revolução tão perturbadora que eu não sei. Eu só sei que ele vai continuar mudando. Desse momento, os jornalistas são todos confusos, porque confusos, às vezes, encantados, outras vezes, pelas várias janelas que o jornalismo vem mostrando. Você tem várias plataformas. O jornal impresso, que é o que a gente mais gosta, ele já está... É o que todo mundo diz que está condenado a morrer, mas o jornal hoje nasce digital. O jornal Globo, por exemplo, ele nasce digital. Ele começa digital ao começo do dia e depois ele vai se transformando no produto que vai ser impresso. Mas tem o jornalismo das outras mídias. Tem uma outra coisa nova que aconteceu, que é o jornalismo, a informação que é transmitida pelos que não são jornalistas profissionais e que, muitas vezes, informam os jornalistas profissionais e complementam a informação. A pessoa que estava no momento certo, na hora certa, fez a imagem certa e ela que passa ou a divulgar e o seu blog passa a ser muito visitado ou ela informa a mídia tradicional. Então, eu acho que a gente... Uma coisa eu sei, as pessoas vão continuar consumindo informação. Se ela não for paga, ela pode ficar... Perder em qualidade. Porque, enfim, todas as pessoas vão se remunerar de alguma forma. buscar informação, processar informação, entregar informação, custa caro. Então, mesmo uma pessoa que fala que sou independente e não tem nada a ver com a mídia tradicional, eu vou fazer aqui o meu blog. Ele vai precisar receber porque ele está trabalhando. Então, de alguma forma, ele vai fazer ou colocar um banner de alguma empresa ou de algum órgão que o sustente, ou ele vai ter um crowdfunding, de alguma forma ele vai se financiar, porque, senão, ele não vai trabalhar de graça. Então, você vai ter muita informação que vai circular de graça e uma parte da informação vai continuar sendo paga. Você está me fazendo a pergunta que toda a imprensa do mundo está se fazendo e a imprensa do mundo não tem resposta ainda. Eu acho que está se tentando. Essa é a grande debate. Qual o modelo de negócio no qual o jornalismo vai sobreviver não como ele é hoje? Ele vai mudar a cada ano. Daqui até 20 anos, ele vai passar por várias revoluções, porque pode chegar um novo, uma nova mídia, ele está cada vez mais portátil. Então, ele está no telefone celular. Enfim, eu não sei qual o modelo de negócio que vai sobreviver. É isso que os jornalistas estão se perguntando. Mas, uma coisa é certa, quer dizer, a informação vai estar ao alcance de toda pessoa por equipamentos portáteis. E ele vai escolher. Ele vai ter muito mais determinante, ele vai ser muito mais atuante, o consumidor de informação, do que ele é hoje, do que ele foi no passado, quando ele recebia um jornal que era um produto estático. Hoje, mesmo o jornal, é um produto em mutação. Você pega o jornal de papel, mas você pode entrar no site que já tem a repercussão daquela notícia. Então, é um work in progress. Está sempre sendo feito. esse mundo da informação em transformação e sempre trazendo informação do mundo inteiro que vai nortear o futuro. Miriam, falando um pouquinho de tempo e futuro, você tem planos para fazer mais livros, é claro, você está escrevendo outro. Quanto tempo você escreve um livro e o que você está planejando para continuar nessa... Eu acho que você não volta mais, eu acho que o seu rumo agora é ficção. Ou pelo menos essa literatura que você está querendo. Não, assim, eu acho que... É isso. Eu quero dizer uma coisa. Eu estou vivendo um momento de extrema felicidade. Eu sou muito feliz nesse momento da minha vida. Porque eu carreguei um sonho desde os dez e realizo agora que sou a avó. Então, isso é um sonho que a gente carrega por muito tempo, quando ele brota, ele brota com uma força enorme. Então, eu estou... Por que adiou tanto? Bom, não sei. Na minha bandeira está escrito liberdade, ainda que tardia. Felicidade, ainda que tardia. Livros, ainda que tardia. Não sei. Só sei que eu estou me sentindo jovem a partir do momento que eu comecei a publicar meus livros. E cada um... Eu não programo assim. Olha, eu vou fazer isso em tanto tempo e tal. Eu estou com um momento muito produtivo porque eu vim carregando esse sonho. Eu vim grávida desse sonho. E eles estão nascendo todos. Então, nasceu primeiro o Convém Sonhar, que é uma coletânea que eu dividi por áreas. Foi difícil fazer porque foram cinco mil colunas que eu transformei e em 127. Peguei só 127 de cinco mil. E tem todos os vários assuntos que eu trato sempre, desde a economia, a jornalismo, o cotidiano, o feminismo, o racismo, o meio ambiente e as crônicas. Tem o Saga Brasileira que ganhou o Jabuti de Livro do Ano de Não-Ficção de 2012. e foi uma alegria extraordinária para mim. Aí tem esses dois infantis que já saíram. Tem um outro infantil no prelo e tem um outro escrito na gaveta e tem outros projetos de livro infantil. E o Tempos Extremos que surgiu assim. E tem o História do Futuro que eu estou escrevendo para lançar no ano que vem. O que eu quero, Afonso, é escrever enquanto viver. Eu vivo de escrever, como disse, há 40 anos. É isso que eu quero fazer e é essa graça que eu peço. Até o último dia da minha vida, eu quero escrever. uma curiosidade. Primeiro, essa relação da Miriam, escritora, com o livro infantil, como foi a Miriam menina? Teve alguma relação com alguma coisa autobiográfica? E, segundo, existe uma perspectiva de que, entre aspas, morra a Miriam jornalista, comentarista econômica e cada vez mais nasça, renasça a Miriam, escritora? Bom, a Miriam menina era uma pessoa grudada em livro. Você certamente ia me encontrar grudada em um livro. o tempo todo. O tempo todo, assim, tipo, os vizinhos achavam que eu era esquisita. E os vizinhos iam dizer assim, olha, ela é um pouco, é blebom, mas a Miriam é um pouco demais. A palavra é ótima. É, meio esquisita e tal. Aí foram falar com a mamãe, a mamãe falou, não, é assim mesmo, é bom que ela fique quietinha, porque minha mãe tinha 12 filhos. Então, uma que ficasse quietinha, né? O incentivo à leitura era muito grande. O papai acordava cedo e ia na minha cama puxar o lençol, porque eu estava lendo debaixo do lençol escondida, porque ele tinha falado assim, acorda, vai tomar seu café da manhã, depois você começa a ler, entendeu, Miriam? Tá bom. Mas só que o livro estava tão interessante, aí eu pulava a parte do café da manhã para ficar lendo. Então, assim, essa era a pessoa. Aí, quando chegou na adolescência, eu não queria namorar, porque eu só queria ler meus livros, eu não tinha muita paciência. Eu não tinha, enfim, eu estava mais interessada no livro. Aí, um dia, a mamãe falou assim, você tem que arranjar um namorado. Eu falei, engraçado, você vivia falando com as meninas mais velhas para não namorar muito cedo, você está querendo que eu namore? Aí, ele falou, não, mas arranja o namorar, seu irmão tem tantos amigos. Eu olhei para os amigos, achei um que estava mais bonito, e falei, tá bom, vou namorar. Aí, eu peguei e saí com ele e falei assim, que livro você está lendo? Esquisita, não é? Aí, ele falou assim, não, não estou lendo nenhum livro. Não? Nenhum livro? Não. Mas, que livro? você mais gostou? Ele falou, nunca li livro nenhum. Aí, ele ficou na praça, eu fui embora para casa. Falei, mamãe, nunca mais me fale nesse assunto. O idiota não leu um livro. Um livro. Contei o diálogo para ela, eu ganhei mais seis meses sem aquela conversa sobre namorar. Então, essa era eu. Eu, aos dez anos, eu assistia noticiário de rádio. eu ouvia o rádio, porque eu queria saber de tudo o que estava se passando em Caratinga. Então, eu ouvia notícia de rádio. Aos 15, eu lia três jornais. Sabe quando que eu vou deixar de ser jornalista? Nunca. Eu vou fazer as duas coisas. Eu decidi que eu não preciso escolher, que eu vou fazer as duas coisas. Está bom. Eu tenho que, às vezes, sacrificar uma coisa. Há cinco anos, eu escrevo nas férias. Tem uma foto que meu marido mostra para todo mundo, que é o dia que a gente foi passar férias em Nova York, mas eu estava escrevendo Saga Brasileira e eu estava tão empolgada escrevendo, escrevendo, que a gente foi para um quarto que estava de frente para o Central Park. E eu estou de costas para o Central Park escrevendo. Então, tudo bem. Eu fui de manhã, eu caminhei, mas voltei correndo para escrever. Eu escrevo nas férias, no fim de semana, nas folgas e tal, e eu quero acomodar as duas, os dois lados, porque eu sou tão apaixonada pelo jornalismo quanto pelos livros. E eu fiz uma carreira, criei meus filhos e agora estou escrevendo os livros e eu não quero deixar o jornalismo. O jornalismo pode me expulsar. Se ele me expulsar, eu vou ficar só com os livros. Mas, se eu puder fazer as duas coisas, eu faria as duas coisas. Mas, se eu tiver que escolher entre que jornalismo eu quero fazer, é o impresso, é o escrito. É mais do que a televisão. Uma televisão que dá tanto glamour, dá... Ok, eu gosto de televisão também. Eu já fiz grandes coisas em televisão, matérias que eu gostei muito de fazer. mas ir, por exemplo, como eu fui no ano passado com o Sebastião Salgado para dentro de uma tribo indígena que não falava português, ficar lá com eles durante dez dias e voltar e contar uma história e contar a história para o leitor como é que foi, como é que é a tribo do Zawá. Isso é encantador, isso é arrebatador. E aí, para a gente, ótimo, maravilhoso. A matéria foi maravilhosa. Lê um pouquinho agora, eu vou ler uma coisa... Eu não estou achando o trecho que eu tinha, porque não está marcado aqui. Isso aqui não é o meu exemplar. Eu vou contar uma história de um trecho. Nesse primeiro capítulo, a Larissa está no centro da história, ela vê uma coisa estranha e depois muita coisa acontece. E, ao final do capítulo, ela volta, depois de um dia inteiro, ela volta para o quarto para dormir. E eu falava que eu tinha escrito aqui que ela voltava para o quarto para dormir e tomava notas, escrevia alguma coisa. Eu tinha escrito isso já, mas eu não dizia o que ela tinha escrito. Eu só falava que ela tomava notas. eu não tinha pensado em escrever o que ela tinha escrito. E aí teve um dia que eu fui dar uma entrevista lá na fazenda e o fotógrafo... Sabe como é que é fotógrafo? Sobe no cavalo, desce o cavalo, anda ali, passa para cá, passa para lá. Agora, você entra na mata, sai da mata, porque é para fazer. Agora, pega o barco, vai no barco. Eu fiz todas as vontades do fotógrafo. Ele falou, agora senta aí no computador e faz de conta que você está escrevendo. Eu sentei. E sabe isso, o fotógrafo, nada contra os fotógrafos, eles são queridos, mas é que eles perturbam às vezes. Aí eu já estava cansada de fazer a pose. Aí eu sentei. Agora faz a pose que você vai escrever. Só que, quando eu botei a mão no teclado, saiu isso aqui. E eu percebi que era o que a Larissa tinha escrito. Nunca mais será assim. O passado profundo está perdido. Eu o procuro intensamente nos pequenos detalhes das coisas que ficaram. Se ficaram, algo querem me dizer. Trazem um recado, um lamento, como as garrafas lançadas ao mar. Rodo as bateias, passeio minhas mãos atrás das mãos que muito antes aqui sofreram e mereci do castigo. em busca de riquezas que não lhes renderam o descanso. Vejo com horror herdado os instrumentos que trouxeram dor. Em arcas, arcazes, cristaleiras, marquesas, tento o contato impossível pelo tempo enorme interposto entre nós. Sei que querem que eu saiba algo que eu não sei. Me esforço e não entendo as mensagens que guardaram para mim. Em algum tempo nos encontraremos e saberei. É ela pensando nos escravos da Fazenda. Eu achei superinteressante quando você falou sobre a realização do sonho e também sobre não parar de escrever o seu sonho, o seu desejo, escrever até o final da sua vida. Então, eu fiz uma pequena frase aqui. A realização de um sonho é o nascimento de um filho de ideias, de ideais. Escrever enquanto viver é para você um desejo e, certamente, para todos nós um enorme prazer. Que viva e reviva, Miriam, por muitos e muitos anos. Obrigada. 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 Obrigada.